Cachinhos Dourados e os Três Ursos Cachinhos Dourados era uma menina brincalhona que tinha um cabelo dourado e adorável. E é por isso que ela foi chamada de Cachinhos Dourados. Um dia, enquanto andava pela floresta, ela viu uma bela casa de campo. Ela entrou e viu três tigelas de papa na mesa. Ela provou, então, da papa na maior tigela. Ela disse, esta papa é muito quente. Ela provou um pouco de papa da segunda tigela e disse, esta papa é muito fria. Em seguida, depois de provar da terceira tigela, ela disse, esta papa está mesmo como gosto. Então, Cachinhos Dourados entrou em outra sala onde viu três cadeiras. Ela subiu na primeira cadeira e disse, esta cadeira é muito grande. Então, ela subiu na segunda cadeira e disse, esta cadeira é muito pequena. Finalmente, ela subiu na terceira cadeira e disse, esta cadeira é mesmo confortável para mim. Ela começou a balançar para frente e para trás, e para frente e para trás, até que a cadeira tombou e quebrou em dois pedaços. Então, ela subiu na terceira cadeira e disse, esta cadeira é muito importante.